Bom dia galera, meu nome é Fernando, meu nome é Felipe e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Jungle REST Framework. Atualmente eu sou desenvolvedor na Finker, que é uma startup lá do Rio de Janeiro, sou apaixonado por Python, curto muito software livre e curto muita parte de web e infraestrutura. Esse é o Finker, é um aplicativo para iPhone, uma rede social e bem legal, quem tem dispositivo, baixa aí. Ele tem uma ideia de emoções em vez de curtir, é bem interessante e foi feito com o REST Framework, o back-end. Bem, eu sou fundador da Vinta, que é uma software house, a gente trabalha com desenvolvimento web, sou apaixonado por aprender, fã de comunidade de software livre, então não é só que eu gosto de software livre, eu gosto de ver como as pessoas interagem com software livre, eu acho que isso é uma coisa fantástica e sou curioso do empreendedorismo, acho também que é outro negócio interessante e gosto de brincar com isso aí. Bem, então a nossa palestra aqui é sobre APIs, certo? Quem aqui não sabe o que é uma API? Levanta a mão aí. Ninguém? Pronto, show de bola. Bem facinho. Então, a API é uma interface de programação, de programação, de aplicação específica com sete componentes de software que devem interagir uns com os outros. Então, é basicamente você definir como outros softwares se comportam, se relacionam com o seu software. Então, é bem simples, não tem muito mistério aqui. REST. Quem aqui conhece o que é REST? Beleza. Então, se vocês estão aqui, eu estou supondo que vocês já trabalharam com alguma coisa web, já mexeram com o Django. E aí vocês conhecem os métodos tradicionais do HTTP, que é o GET e o POST. O GET é basicamente a URL que você passa lá no browser, dá ENTER e aí ele faz a requisição no site, volta e tá lá. Esse é o GET. O POST geralmente é o form lá, quando você envia dados para a aplicação. Só que o que muita gente não conhece é que, além desses dois métodos, tem uma série de outros que também são definidos lá no RFC do HTTP e eles estão lá disponíveis para você usar e, assim, nem sempre são usados. E aí a gente entra na questão também que tem uma série de respostas que estão definidas lá no HTTP e que também não são sempre usadas. Então, por exemplo, quando uma aplicação retorna 200 é que foi beleza. Quando retorna 201 é que o objeto que você requisitou foi criado. Quando retorna 301 ou 302, houve um redirecionamento. Quando retorna 400 é uma regra de validação. 401 é o seu request lá não foi autorizado. E 403 é porque você está proibido de usar aquele método lá. E aí entra o que é o REST. Então, o REST utiliza todo o potencial do HTTP para servir recursos através de métodos verbos. Ou seja, a gente agora vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes com o GET e com o POST e a gente vai utilizar agora esses métodos novos, que eu citei aqui, para poder tornar a sua aplicação mais semântica. Então, você vai utilizar todo o potencial do HTTP para dar semântica para a sua aplicação. No caso, API. Então, por exemplo, a gente tem aqui um API para consumir usuários da aplicação. A primeira ali, ela retorna a lista de usuários. A segunda, ela cria um usuário. A terceira, ela retorna um usuário específico. Essa quarta aqui, ela edita o usuário identificado pelo ID. E a quinta aqui, ela deleta o usuário que está nesse ID. Um API simples. Não tem muito mistério. Mas aí, a gente pode pegar o REST e melhorar isso aí, deixar isso aí mais semântico. E aproveitar o HTTP todo. Então, em vez de eu ter agora USER LIST, eu faço GET USER e eu retorno a lista de usuários. Em vez de eu ter USER CREATE, eu faço POST no USER e aí eu crio o usuário. Se eu faço GET no USER ID, eu pego o usuário especificado pelaquele ID. Se eu faço PUT, eu edito. Se eu faço DELETE, eu edito. Nada mais claro. Não tem como ficar mais claro que isso. É simples e é claro. Exatamente o que acontece. Então, beleza. E aí, o que é o Django REST Framework? Ele é simplesmente um conjunto de ferramentas construídas a partir do Django que facilitam a construção de APIs REST. Como o próprio Henrique falou, dá pra você fazer um API REST só com Django. Não precisa do REST Framework pra isso. Mas ele facilita um bocado. E a gente vai mostrar isso aqui nessa palestra, como é que a gente faz isso e como é que fica bem mais simples construir API no Django utilizando o REST. Bem, o REST Framework foi criado pelo Tom Christie. Eu gosto de botar esses números no GitHub porque, pra mim, dá uma noção do quanto o projeto é usado e quanto é difundido. Então, 1.592 estrelas, 464 forks e tem um... Aqui, pra mais tarde, se vocês querem baixar a documentação, tá aqui nesse link. Beleza. Então, beleza. Então, vamos começar a brincar com o REST Framework. Então, vamos fazer uma view bem simples. Tá. Beleza, então. Então, quem já usou class-based view no Django, não vai estranhar isso aqui, porque não tem nada muito diferente. É bem parecido com class-based view. Eu tenho aqui a minha view. Tenho o get. O get tem esse conjunto de dados aqui. E o retorno dela é esse response aí, passando os dados que eu criei aqui. Se você notar, eu estou respondendo aqui diretamente os dados. Eu não estou editando, transformando em exonto. Não. Eu só passei os dados. Responda pra mim esses dados. E aqui em cima é que eu estou dizendo como eu quero renderizar eles. Tá lá. JSON Renderer. Então, essa é a primeira coisa legal do REST Framework. Você consegue, com muito pouco código, assim, só definindo a configuraçãozinha lá, você agora pegou os seus dados e transformou e respondeu o JSON. E aí, a gente entra, só pra explicar melhor, os renderadores. Então, esses são os realizadores que são fornecidos por padrão no REST Framework. Então, você tem JSON, tem IML, tem XML, tem template, tem um porrada de coisa aqui. E tem o base render, que é uma coisa que a gente vai falar um bocado aqui, que é tudo, tudo não, mas quase tudo no REST Framework você consegue customizar. Então, toda vez que você tiver um serializer, vai ter parser, vai ter um monte de coisa que a gente vai falar aqui, que sempre vai ter lá um base alguma coisa. Que é, crie o seu próprio. E é muito fácil você criar o seu próprio e plugar lá, sem problema nenhum. Então, só pra exemplificar o JSON, já viu lá? Se eu trocar aqui o render class pra XML render, ele já retornou o XML, tranquilo. E, isso aqui é outra coisa muito legal, que é o Browsable API Renderer. Que é, basicamente, você agora, em vez de retornar só o conjunto de dados, retorna o HTML completo. Então, você pode andar pela sua API, pelo browser. Então, fantástico isso aí, muito legal mesmo. Beleza. Certo. Então, a gente tava vendo agora como é que a gente pegava dados de Python e transformava eles em texto pra poder retornar ao HTTP. E, agora, é o inverso. Como é que a gente pega texto que a gente recebeu na aplicação e transforma em dado Python pra gente fazer algum processamento lá? Do mesmo jeito que foi muito simples converter de Python pra texto, é muito simples converter de texto pra Python. O REST Framework faz isso automaticamente. E você pode passar texto JSON, XML, IML, arquivo, tudo. E, de novo, aqui, base parser. Então, você pode criar o seu próprio tipo de dado e colocar lá. É muito fácil, muito rápido, muito tranquilo. Certo. Vamos falar agora um pouquinho sobre autenticação. Você tem uma API, você, certamente, vai querer colocar alguma autenticação. Você vai querer proteger aquela API pra que só um certo tipo de usuário, ou então só um grupo de usuários, vão poder usá-la. Então, isso também tá resolvido no REST Framework. Você vai lá e diz, olha, eu quero que minha API utilize uma autenticação baseada em session e uma autenticação baseada em token. Eu, com uma linha, eu escrevi, eu adicionei dois tipos de autenticação na minha aplicação e tá funcionando. Tipo, só coloquei aqui. Só vou dizer aqui pra ele que essa classe, ela exige que o usuário esteja autenticado. Certo. Beleza. Mas aí, se deu falha, o cara foi lá autenticar, o cara foi mandar o e-mail e senha e aí deu problema. E aí entra aquela questão lá dos responses. Tá aí. Se deu falha na autenticação, se o cara mandou um e-mail e uma senha incorretos, ele retorna 401. Então, você já começa a ver o REST Framework sendo extremamente RESTful. Realmente utilizando todo o poder do HTTP. Se você tentou acessar um recurso que você não tá autorizado pra usar, ele retorna 403. É bem mais simples, não precisa retornar um XML ou então um JSON dizendo que não foi autorizado. Não, você retorna o HTTP. É muito mais simples, é muito mais claro. É um número só. E aí, de novo, muito tranquilo você colocar qualquer tipo de autenticação. Tem aquela que eu falei lá, a token, a session. Você consegue colocar a ALF 1.0, consegue colocar a ALF 2.0. A 2.0, ela não é nativa do REST Framework. Você precisa acoplar um outro projeto, mas, assim, bem fácil, não tem mistério nenhum também. E você pode definir, pra sua aplicação, quais são os defaults. Então, pra essa aqui, por exemplo, eu defini que todas as views vão trabalhar com session e com token. Então, bem simples. Só voltando, de novo, aquela história. De novo, tem o base lá. Então, você pode criar a sua própria autenticação e plugar aí. Muito tranquilo mesmo. Beleza. Então, agora eu vou passar pra Fernando. Então, aqui eu vou mostrar um pouco da integração com a RM, e como a gente pode simplificar aquela primeira view que o Ximenez mostrou. Então, aqui eu criei um audio speaker com os dados que o Ximenez tinha retornado. E eu vou criar uma view. Aqui eu criei... Eles têm... O XFirmwork tem a própria lista de generic views. E eu estou usando essa lista creative view, que vai me permitir criar e editar um... Criar e listar os palestrantes. Então, se eu fazer um get, bem parecido com aquele primeiro exemplo, ele já te retorna todos os dados que tem no banco, no caso. Se eu for fazer um post... Fiz um post vazio para testar. Ele retornou o erro. Então, a resposta correta é 400. Erro de validação. Então, ele realmente enforça usar os status HTTP e me mostra no corpo da resposta o que está errado. Aqui foi só um post de 200, de 201 no caso, que eu passei um outro palestrante e ele criou. Então, isso é uma coisa que eu acho massa do XFirmwork, em comparação até com o TSPY, inclusive, que ele usa toda a infraestrutura do Django para estender. Então, quem já viu o class-based views, chega no XFirmwork e já chega chegando e já chega fazendo. Quem nunca viu também é legal, porque o criador do XFirmwork, o Tom, ele também criou o Vanilla Views. Então, as views do XFirmwork são mais simples do que as views do Django. Mas o legal é isso. Você chega, você estende e você já está fazendo. Essa é uma lista de generic views. Então, se você quiser só listar, você estende a lista de API Views. Se você quiser só editar, você pega o retrieve API Views, e ele vai ter o método Butch lá e você vai poder fazer a adição. Bom, tem esse update, list create que eu usei. Pronto. Beleza. Até aqui ficou bem mágico. Então, por exemplo... Suponha que eu queira... Nessa resposta aqui, teve todos os campos. Ele basicamente fez o que o form faz. Pega todos os campos e responde. Só que eu vou querer customizar isso. Isso não é o ideal. Então, como que a gente faz isso? Aí entra os serializadores. O que são os serializadores no XFirmwork? É muito parecido com os forms. Então, muito parecido mesmo. Ele converte objetos Python para listas de dicionários, listas de dicionários para objetos Python complexos. Bem semelhante ao page form. Eu vou... Nos próximos slides eu vou explicar... Eu vou mostrar como que isso funciona. Primeiro eu vou definir e colocar numa View para ver como isso se comporta. Então, quem já usou forms... Essa é a parte mais diferente do XFirmwork. Então, ele adicionou isso. O resto ele usa Views, usa os que o Django tem. Mas, ainda assim, é muito parecido com forms. Então, quem já tem contato com Django, entra e já sai fazendo. E, assim como as outras coisas, é extremamente flexível e extensível. No caso aqui, eu quero tirar o telefone. Então, eu declarei o fields, igual ao que eu declarei no form, e coloquei todos os mesmos no telefone. Pronto. E, se eu for ver na resposta, ele vai sumir com o telefone. Acho que trocou um slide aqui. Mas, é basicamente isso. Eu defini os serializers, removi. Na View, eu tenho um atributo serializer class, que eu passo a classe serializer. Quando eu fizer um get nisso, ele vai usar o serializer, e não um default que você pegaria tudo. Mas, beleza. Como que isso funciona? Eu peguei e tirei um pouco do generic view e coloquei a parte do serializer como se eu fosse usar um form em uma funcionalize view, por exemplo. Aqui, então... Pra quem já viu, já viu que realmente é muito parecido com o form. Então, eu vou pegar os dados da requisição, verifico se é válido, se for válido. Eu salvo no banco de dados. Serializer.data. Ele vai pegar aqueles dados do banco e vai me retornar um dicionário. Igual o dicionário que o Chimenez colocou no primeiro slide. e vai fazer a resposta. No caso, eu coloquei 2 a 1. Se não, pego o dicionário de erros e coloco em uma requisição 400. Interessante aqui. Coisas muito interessantes. Request.data. Isso aqui... Se você não quer usar o Ashmore, quer... Não, eu vou fazer tudo na mão mesmo. Tranquilo. Beleza. Talvez seja interessante se está lá só por causa disso. Por quê? O que é o request.data? O Django tem request.post, request.get. e raw.data. Raw.post, não lembro agora. Você teria que parciar. Se está chegando no JSON, você vai ter que parciar isso e pegar. Então, o que acontece? No que ele falou dos parsers, ele faz o parser do que vier. Então, se veio XML ou se veio JSON, ele vai colocar aqui dentro do request.data. E você pode pegar. Isso aqui é pouco, mas é killer. Facilita muito. Você não tem que ficar parciando, carregando JSON, ou o que for para chegar. E padronizado, você define o que vai receber. Aqui ele está fazendo validação. Bom, estou salvando. Eu só omiti isso no outro exemplo, porque a ClassBaseView faz isso para você. Tem um mixinho lá que faz essa parte. Como eu faço validação? Parecido com o form, só que em vez de clean, é validate. Eu acho que é o nome mais interessante do que clean. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma coisa bem besta. Eu quero que você informe o nome sobre o nome do post. Então, eu fiz um clean name e verifico se tem o nome sobre o nome. Se não, eu retorno uma validation. Esse validation erro é o mesmo do form. É a mesma classe. E ele vai capturar e vai jogar isso nos dados. Um teste. Eu coloquei só uma letra A. Então, ele vai retornar o erro novamente 400 e vai falar qual que é o erro. Oi? Entendi. É, a mensagem de erro podia ser qualquer coisa. Eu coloquei informe o nome sobre o nome, porque eu queria que ele colocasse duas strings. Pronto. Então, se deu erro, ele vai me retornar 400, como devia ser, e vai dar a validação. Aqui é só um último speakers. Um debuguete só para ver como ficou. Pronto. Para finalizar, além disso tudo, o Azure Work tem uma coisa além do Django, que são os view sets. O que são os view sets? Você define um... Você tem um model view set e você estende. Ele basicamente, a partir de um serializer e de um model, ele vai fazer todas as views para você. Então, você vai poder fazer um post, um edit, um put para editar, deletar, ele basicamente faz tudo de uma vez. Então, você tira, sei lá, cinco classes e retorna em uma só. Então, isso é uma coisa que não... É um syntax trigger, né? Que não tem o padrão do Django que eles implementaram. Eu acho que é isso. A gente tentou fazer uma coisa bem resumida, para realmente mostrar todas as features do REST Framework, a maioria das features do REST Framework. Acho que é por isso. A gente pode ouvir a pergunta. Tem alguma consideração? Não. Só resumindo assim, como dá para ver, o REST Framework é bem simples. A primeira coisa que você nota nele é que ele é simples, porque ele é parecido com o Django. Você não tem que sair aprendendo coisa muito nova. Ele é fácil de customizar. Ele se adapta bem a diversos cenários. Então, você consegue fazer desde... Ah, vou criar toda a API para um módulo lá. Você cria com viewset direto. Ou então, vou querer fazer um negócio bem específico. Você cria lá a sua view bem específica. Então, ele se adapta muito bem a diversos contextos. Então, assim... Eu já trabalhei com isso. O Fernando está trabalhando com isso. A gente acha muito legal e realmente recomenda. Uma coisa muito legal do REST Framework é que, por sendo Django, eu tenho todo o ecossistema de Django para mim. Então, assim, no meu trabalho atual, eu uso várias, várias, várias apps de Django. Então, só pelo ecossistema, assim, já... Não só por ele, mas por eu poder fazer uma API legal e customizável com todo o ecossistema de Django para usar, fica bem legal. Perguntas? Achei bem legal a palestra e tal. No caso, você pode utilizar o Authenticate Authorization do próprio Django como você usa com o TestPy, com o REST. Eu sei que ele tem a parte de autenticação dele própria, mas é isso. Só uma dúvida. Eu não tenho certeza. Pelo que eu vi, eu não estou lembrando agora. Eu acho que ele usa um pouco dessa parte. O Authenticate... O Session Authentication é exatamente o Session do Django. Ele não muda nada. Ele usa exatamente o back-end. Mas ele faz wrappers. Ele usa muita coisa do Django. O que ele tem que usar do Django, ele pega. Então, com certeza, tem alguma coisa. Mas, para o ecossistema do REST and Merck, é legal você fazer um módulo para poder acopar nas vezes. Primeiro, achei muito interessante esse tema de trazer o APIs RESTful. Falar sobre isso é sempre interessante. Mas eu senti falta de duas coisas. Não tenho tempo de falar sobre elas, mas a primeira delas, talvez seja óbvia para quem está acostumado a trabalhar com o Django, não é o meu caso, mas é a definição das rotas das views. Imagino que seja o padrão do Django e por isso você não mostrou em nenhum slide. E a outra questão é que uma parte fundamental da teoria do REST é você usar o RATEOS, que é Hypermedia as Engine of Application State, que é justamente você, a partir da representação do recurso, quando há uma referência a um outro recurso, você incluir um link ou uma URL para esse outro recurso para que a aplicação possa utilizá-la e ir navegando ao longo dos recursos. Quanto à primeira pergunta, a gente realmente não colocou, porque é exatamente igual ao que você faria com uma view Django. A gente devia ter colocado pelo menos um exemplo. Mas a gente colocou porque era exatamente igual, não muda nada. Quanto à segunda pergunta, é muito interessante, porque o Tom curte muito essa parte. E o RESTful tem uma classe que é a Hyperlink Model. Eles têm isso, por padrão. É bem fácil colocar. Eu, particularmente, gosto da ideia de Hyperlink... É um nome grande, esqueci do nome. Hypermedia, sei lá. Eu gosto bastante da ideia, só que eu acho que não é uma coisa, não é um padrão que pegou... No meu caso, no trabalho, eu não pude usar por uma série de detalhes de integração com o app, que eles já queriam fazer outra forma, etc. Eu acho interessante o RESTful tem isso por padrão. Você já precisa ir usando. Mas eu não sei se é uma coisa que vai pegar. Eu também não sou muito fã disso, não. Realmente não gosto de usar. Mas, assim, tem a opção de usar aqui. Você tem a opção de usar. E mais, você pode também mudar como você vai fazer isso. Pode muito facilmente se acoplar. Por exemplo, em vez de retornar o Hypermedia, você retorna o ID, que é o padrão, assim, como se fazia antes. Pode retornar o Hypermedia. E você pode passar também o objeto completo. Então, é muito fácil fazer isso. Você consegue colocar serializer dentro de serializer. Fica muito fácil de acoplar essas coisas. Então, você decide realmente como vai ficar a sua API. Muito fácil mesmo. Porque o Hypermedia, você tem um link dentro da API que vai para outro... Isso é muito legal para o desenvolvedor, né? Você sabe para onde vai sem precisar da documentação. Mas uma coisa que eu faço muito é fazer isso que ele falou. Colocar uma coisa dentro da outra para evitar muitas requests, entendeu? Então, eu tenho alguns casos lá que eu tenho níveis de alinhamento grande porque eu quero fazer uma requisição só e porque ele vai usar no fluxo todo do app e não tem que fazer mais requisições, por exemplo. Então, assim, é mais assim, são... Detalhes. Se você equilibrar o tipo de uso, as vezes você tem esse tipo de uso onde o número de requests pesa mais e outros... O tamanho da resposta pode ser a questão, né? Tem a questão também de otimizar o cache, né? Porque você pode pôr uma camada de cache na frente e isso aí pode aliviar aqueles que são muito comuns, que são... Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra que se repetem, que são cacheáveis, né? E claro que um post não é, por exemplo. Mas... Mas... Inclusive, tem que fazer a mente-marca, né? Porque um avião muito grande pode demorar mais do que... Quem? Cerelazes? É... 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 Só uma pergunta assim. É... Eu esqueci o nome da graça, a graça que meio que... Destruiu o form... Cerelazes? É porque o form de jantem muita pegada de validação, de sanitização e tal. E é extremamente... Bastamente... ...e o trabalho muito próximo do que é o modelo de form... E até o próprio modelo de form... É... Muito, muito parecido com o form... Tem fields, você subscreve fields... É... A parte de validação, ele usa o forms... A parte de validação, ele usa... A qualidade de validação, ele pega do form... Então, assim... É bem parecido assim. Ele é mais poderoso. É um pouco mais poderoso. Faz mais coisa, né? Tipo... O cenário que eu peguei foi um cenário assim, muito... O que não... Por exemplo... Uma page follow. Era uma page follow que eu estava fazendo. E... Assim... Eu usei serializers porque criava um objeto e tal... Mas assim... No final era user.follow, user2... Assim... Eu estava usando serializer, mas assim... Era um... Era um uso muito pesado para uma coisa que eu podia fazer muito simples. Em três linhas de código, quatro... Então, assim... Nesse caso, eu preferi não usar o serializer. Por isso. Mas, fora isso, não. Assim... Ele, inclusive... É o que eu falei. Ele tem tudo que o form tem. Ele é um pouco mais poderoso. Os fields são bem parecidos com o dos models e com o dos forms. Então, é bem... Assim... Funciona da mesma forma. Como tem o model form, tem também o model serializer. Tipo... É... É... É a mesma ideia. Interessante que ele... Inclusive, você não precisa nem ter... O... O serializer... Você passa uma instância para ele. Ele tem... Se ele tem... Atributos... Pode ser uma classe... De objeto... Ele vai serializar isso para... Para um dicionário e você pode usar. Uma coisa que eu reparei, principalmente, quando comecei a trabalhar com o Django Hatch 2, é que ele simplifica muito quando você tenta expor a camada de dados através da API. Mas eu passei muito perrengue tentando fazer ele... É... Mostrar... Fazer uma API que representasse um processo e não só um dado. E não tratar como se os recursos fossem só os objetos da minha... Da DAO. E vocês têm alguma dica? Porque eu tive que trabalhar... É... Por exemplo, se você tem uma transação qualquer que vai envolver dois ou três objetos. E você tenta representar isso através do endpoint da API sem ter que criar... Sem que o recurso que você está representando seja um objeto de um usuário 1 ou um usuário 2. E quando eu fui trabalhar com algo que precisava fazer algo assim, eu tive que criar um parcer só para mim, porque eu tinha que interpretar a entrada que o usuário estava enviando, como esse campo aqui vai representar algo que eu vou buscar nessa tabela, ou esse outro campo vai representar algo que eu vou buscar nessa tabela, e trazer esses objetos e trabalhar com eles, e retornar um JSON que não era um espelhamento de um outro terceiro objeto da mesa de dados. Eu precisava que ele fosse mais contextual e menos representativo estrito de um objeto. E eu passei muito perrengue com o Django Hatch 2 tentando fazer algo assim. Vocês têm alguma dica? Assim, eu procuro sempre usar o que eu tenho. Por exemplo, no caso de um serializer totalmente customizado, eu simplesmente crio um serializer e ele é muito customizado. Então, por exemplo, tem casos que o modo serializer não serve. Eu tenho uma função to native e from native, parecido com o do form também. Então, eu tenho uma view que é bem bizarra. Eu não gosto muito quando eu tenho uma coisa assim, porque foge e, às vezes, não é o ideal. Mas, assim, essa view retornava dois tipos de objetos, um cenário com dois objetos. Eu simplesmente distanciava os dois, fazia as duas caras ou lá mesmo, ou em outro lugar, e colocava um serializer dentro do outro e retornava. Então, assim, agora, tem casos que é muito ad case. Que é muito, assim, muito, muito. E não é nem muito... Às vezes, eu me pergunto se é restful. Será que isso aqui está meio estranho? Não está muito rest isso aqui, mas tem que fazer tal. Aí, tipo, vai saindo. Tipo, Tires não usa o serializer, por exemplo. Usa só as views e vai embora. Ou a view com o response. Assim, se for uma coisa muito, muito, muito customizada, tem poucos casos que eu tive que descartar, mas alguns casos eu descartei. Entendeu? E, assim, uma coisa que é interessante é que ele não fica na sua frente. O rest framework nunca fica na sua frente. Então, num caso desse que você tem que processar muita coisa, você teria que processar muita coisa em qualquer outra forma que você fosse fazer. Não tem jeito. Uma coisa legal é que, ao mesmo tempo que ele te dá a abertura para você fazer coisas rápidas e simples, ele te deixa livre. Se você quiser, bota tudo no navio aí. Lógico que ninguém ia fazer isso. Mas você tem liberdade para isso. Ele não te impede de fazer isso. Então, mesmo nos casos complexos, fica fácil de trabalhar com isso. Um exemplo de uma view, uma bem customizada que eu tenho também, é o stream. Então, eu coloco... Exemplo caso. Coloco os dados do stream no rediz, pego do rediz e tenho que ir no mancache, de volta no mancache e posto uma resposta. Os celulares aí eu só uso na hora de colocar o dado no cache. Então, depois eu jogo isso para a resposta. É uma coisa bem diferente que ficou bem simples. Eu achei bem... Ela é muito flexível. O T-Spy, ele é flexível também, mas é menos. E é mais complicado. O código dele é mais tenso. O código do streamer é que é Django. Mais alguém? Tem tempo? Não sei. Mais um. Parabéns pela palestra. Foi muito bacana, Fernanda. Eu gostaria de saber a questão de escalabilidade, comparado a frameworks como, por exemplo, o Tornado. Boa pergunta. Escala. Resposta sim, escala. O Tornado vai responder melhor, vai responder mais rápido. Mas, assim, a API REST não é diferente de uma API normal. No meu caso, eu tenho uma app que é bem dinâmica, a app da gente. E eu sei, em muitos lugares, que eu posso simplesmente colocar o varnish na frente, que dá tranquilamente. É o perfil do usuário, é uma lista que fica lá. Então, assim, o que você escala, o que você faria para escalar em qualquer outra aplicação, você pode escalar para a REST. Aí, se você tiver alguma coisa em real-time, você provavelmente vai usar o Tornado. Você poderia usar o Tornado paralelado com Django. Assim, no meu caso, por que eu optei para o REST framework? Porque eu já sabia Django. Então, eu tinha conhecimento de Django para mim, era uma pessoa mais rápida. Escala. Escala também. Então, assim, como ecossistema, tudo foi para usar e eu estou bem feliz. Eu não estou precisando escalar ainda, mas, quando eu escalar, eu sei que eu vou conseguir escalar. Entendeu? Talvez, quando tiver alguma coisa em real-time, eu faça um processo aí, eu subo um Tornado só para fazer essa parte de real-time, ou outras opções, como pushString, etc. Tá certo, galera. Obrigado, pessoal. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa e conversar com a gente, a gente vai estar aqui. Valeu. Obrigado.